Surto não é piti. Alguém nervosa, com dificuldade de falar em público, de se expor, tendo uma crise de ansiedade, não está fazendo graça. Não é engraçado. Chamar alguém de surtada, de louca, de neurótica, é piorar ainda mais a situação da pessoa. É agir de forma preconceituosa, egoísta e maldosa. Se a pessoa tem alguma condição psíquica, psicológica, emocional e está enfrentando algo que ela não consegue lidar, se você não pode ou não sabe como ajudar, o melhor a fazer é se calar. E entenda como condição psíquica, um sofrimento que pode causar sofrimento ao outro vai muito além da nossa compreensão, porque isso está relacionado ao modo operacional do outro, como o outro percebe o mundo, com o meio que ele vive, entende? Para mim, uma barata voando não representa nada. Para outro pode ser gatilho de pânico e trazer dor que não sabemos, pois nós somos muito diferentes. Temos vidas diferentes, entendimentos diferentes, furtos e sofrimentos psíquicos e emocionais. Não é frescura, não é piti, não piore a situação do outro. Se não puder acolher, não julgue, não saia comentando como se fosse engraçado. Respeite a dor do outro, mesmo que você não entenda o porquê. Silencie. Você pode ser responsável por dores e consequências piores.